Olá pessoal, esta quinta-feira está sendo especial para os alunos dos cursos de violão e de balé da Vila Criativa Vila Nova. Eles estão fazendo uma apresentação especial para os pais. É uma apresentação que marca o encerramento das atividades do ano. E está sendo uma emoção para o seu Reinaldo, ele é avô de um dos alunos do curso de violão, que está ali tocando, dedilhando algumas notas. Como é que está sendo a emoção, seu Reinaldo? Então, para mim foi muito importante e eu estou muito contente porque foi uma necessidade que nós tínhamos e aqui nós conseguimos com todo o carinho, com todo o amor que a Vila Criativa nos proporcionou.